Olá, bem-vindo, eu sou Rogério. Bom, finalmente o vídeo que muitos estavam esperando é que saiu hoje as listas de inscrições lá no site da Avunesp. Vou mostrar para você como que você vai pesquisar essas publicações no final do vídeo. Eu vou falando aqui sobre as novidades antes e no final mostro para vocês aqui como é que vai fazer a pesquisa do seu nome lá no site da Avunesp. Bom, a primeira coisa que impressionou bastante, saiu até no site da UOL, o número de inscrições foi muito alto. Eu achava que seria menos, mas não. O número de inscrições totais para o concurso de auxiliar técnico, educação, vale ressaltar isso aqui, foi de 118.600 aproximadamente. Então, temos aí aproximadamente 107 por vaga para o cargo de auxiliar técnico de educação. Então, sinceramente, eu imaginava que seria 70 mil, entre 50 mil e 70 mil. Não imaginei que ia chegar tanto. É o reflexo da realidade, o reflexo do desemprego que realmente está gigantesco. Está em alta e eu achava que seria 70 mil porque eu fiz um concurso, participei de um concurso, aliás, para agente de gestão de políticas públicas com mil vagas. Isso foi em 2016 e na época teve 57 mil inscritos. Então, por isso que eu fiz a associação, imaginei que seria menos, enfim, não foi. 118 mil realmente é muita coisa, embora eu não veja esse movimento todo na internet, nos grupos, enfim, mas são 118 mil. Só que assim, é um número grande, mas real que está se preparando aí não chega nem à metade. Posso dizer aí que, sei lá, 10 mil pessoas estão preparadas para esse concurso, posso arriscar dizer isso aí. O resto, se inscreveu para tentar a sorte, vai sem preparo nenhum. Muitos estão no primeiro concurso ainda, não têm tanta experiência, então a concorrência não será tão acirrada assim. Mas, olha, com esse número, eu acredito que você precisa tirar a nota acima de 6 para conseguir entrar no índice de corte lá. Pense em tirar uma nota acima de 6, tá bom? Então é isso, esperava bem menos e não foi. Muita inscrição aí para um concurso de nível médio que paga aí R$ 1.500,00. Está mostrando lá R$ 1.500,00. Sabemos que é mais, claro, mas a base são R$ 1.500,00 e um número absurdo de inscrições. Saiu também o que muita gente estava esperando, a lista de cotas, saiu a lista de indeferidas e indeferidas. E a porcentagem de cotas que foram indeferidas foi gigante, foi de 75% mais ou menos, calculo aí. E as deferidas pouquíssimas, 25%, R$ 3.600,00. Algumas pessoas estão falando de R$ 3.360,00. Não saiu o número, a estatística na UNESP, saiu só as inscrições que foram definidas e indeferidas. Não saiu a estatística mesmo, o número exato. Então, estamos jogando por cima aqui através de alguns cálculos que pessoas fizeram nos grupos. E chegou o número, então está entre R$ 3.300,00 a R$ 3.600,00 aí, o número de inscritos para cotas que foi definido. Os pretos e os pardos aí no caso. Então, teremos R$ 16,00 por vaga na lista. E você, Rogério, você conseguiu como pardo? Você se inscreveu como pardo? Quem acompanha o canal aí sabe disso? Sim, eu consegui, porque na realidade eu sou pardo. O pessoal vê o vídeo assim, me fala, mas você parece tão branco no vídeo. É porque tem uma luz branca na minha cara. Uma coisa importante aqui, na verdade eu sou pardo. Na luz natural, eu fico bem, não, bem mais escuro, mas eu fico mais escuro do que aparento aqui. E outra coisa, o que é analisado? A cor, já falei isso algumas vezes, vamos repetir aqui. A cor, o cabelo, o nariz e a boca, não é só a cor da pele. No caso do pardo, eles vão analisar muito cabelo, nariz, porque aí a mexigenação fica bem evidente. Analisando esses pontos aí, principalmente cabelo, eles reparam muito em cabelo. E sim, eu fui considerado pardo. E outra coisa importante que eu ia falar, quando eu conhecia a minha atual namorada, a Micaela. Ela disse assim, duas coisas que impressionaram. A primeira foi o quê? Nossa, eu achei que você fosse mais alto. Eu sou baixinho. E aí, a segunda foi, eu achava que você era mais claro, você é mais escuro pessoalmente, né? Pois é, né? Então, na realidade eu sou pardo, tá pessoal? Quem for no dia lá, no dia da aferição, você vai ver que é um moreninho baixinho, tá bom? Então, eu consegui. Você tá feliz? Nem tanto, porque isso não quer dizer muita coisa. Eu tenho que continuar estudando. Eu tenho que tirar uma nota alta, porque, sei lá, de repente vai que dá alguma coisa na aferição lá. Ah, eles acham que não é pardo, mas eu tô bem seguro que sou. Mas, de repente, eu até um conselho pra você aí, que ficou meio na dúvida. Passou, mas fica meio naquela. Você que na frente seja mal interpretado. Tira a nota alta, porque se foi definido na frente, lá na aferição da prefeitura, você é realocado, jogado para ampla concorrência. Se você não tem uma nota alta, você é excluído do concurso. Você não consegue entrar na nota de corte da luta da concorrência, que vai ser alta. Com 3.600 negros, a nota de corte, a nota é boa. A nota de corte pode ser 5,5, a vez até 5, metade. Metade consegue ali. Às vezes, nem consegue preencher as 222 vagas. Aliás, são mais, são 1.000, no caso, vezes 5, 1.000 e pouco, porque vai juntar o cadastro, reserva. Deixa eu pegar a calculadora aqui, 200, 22 vezes 5, 1.110. Às vezes, nem completo as 1.110, porque tem 3.600 apenas. Nem consegue preencher isso aí. Aí, essas vagas que não foram preenchidas, automaticamente, são transferidas para ampla concorrência. E lá, sim, vai preencher tudo. É isso. Bom, e é isso, pessoal. Tá? Vamos ver agora como que você vai pesquisar o seu nome lá no site da Vunesp. Já volto para terminar o vídeo. Bom, como a Vunesp deixou pública as divulgações, você não precisa nem entrar na área do candidato. Passa você aí no site da Vunesp. Vai em concursos. Concursos em andamento, aqui embaixo. E procura por Prefeitura de São Paulo. Auxiliar Técnico de Educação. Tá aqui, esse terceiro. Saiba mais. Você vai aqui, ó, em Editais e Documentos. Clicou em Editais e Documentos. As novas publicações são as da data de hoje, ó, 25 de sete. Então, você tem o resultado das inscrições. Aqui, as inscrições gerais. Tanto que gerou uma certa confusão no grupo de manhã, mas saíram todas as listas. Isso que aconteceu. Então, as inscrições gerais, para saber se a sua inscrição foi efetivada. Aí, você pode ir aqui de A até F, G até Z. No meu caso, é G até Z. Vou clicar aqui. Em outra tela, vai carregar o documento. Carregou o documento? Dá Ctrl mais F. Vai aparecer a caixinha. Você digita seu nome completo. Ou seu RG. Pode ser também o RG. Tá aí, digitei meu nome completo. E apareceu aqui. Inscrição efetivada. Agora, outras publicações. Vamos lá. Solicitação da inclusão de nome social. Mesma coisa. Você clica. Vai carregar. Dá o Ctrl F e coloca o nome social que você solicitou. Vamos ver se é isso mesmo. Bom, definidas foram poucas aqui. Você vai ter que colocar o seu documento. E a maior parte indeferida. Cerca de 95% de... Acho que até mais. 98% foram indeferidas aí para o nome social. Inscrições de candidato como condição de jurado. Tem várias aí. Indeferidas. Tem bastantes. Não, não tem tanta definida, não. Tem poucas definidas e a maioria indeferida. Cerca de 90% indeferida. Você coloca o seu documento ou seu nome completo para saber se é a sua condição de jurado. Foi aceita a condição de jurado. Só vai servir a critério de desempate. Nada mais. Divulgação do resultado da condição especial para prestação de provas. E aí, no caso, são as pessoas com deficiência. E tem aí algumas definidas. E mais a metade, acho que 70% indeferidas. Depois aí, você candidato com deficiência, dá uma pesquisada com seu nome ou seu RG. E aqui, o caso das cotas. Vou mostrar para você aqui que o meu foi aceito como pardo. Clicou em cima, espera carregar. Carregou a primeira lista. São as definidas. Você dá um CTRL F e digita seu nome completo. Se aparecer seu nome, seu RG, que nem está no meu caso aqui, é porque foi deferida. Caso seja indeferida, vai aparecer assim. Vamos lá para baixo. Aqui, um indeferida. Vai estar o nome RG aí na frente. Não cumpriu as linhas B e C. Aqui, pelo que eu percebi, muita gente pecou em não enviar os documentos necessários. Declaração a próprio punho. E algumas pessoas que foram, que não cumpriram na íntegra. Quando falam na íntegra, a linha C é porque não é pardo nem preto. É branco. Houve uma aferição da fotografia, sim. E essas são as publicações de hoje. Então é isso, pessoal. Qualquer novidade, estaremos aí postando. Vamos voltar a estudar. Vamos continuar estudando. E já foi. A inscrição está aí. Sabemos qual é a real concorrência. Agora é partir para cima. Bora aos estudos. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.